Olá, tudo bem? O consumidor não vai pagar cobrança extra sobre a conta de luz em setembro. A Agência Nacional de Energia Elétrica manteve a bandeira verde para o próximo mês para todos os consumidores. A conta de luz está sem essas taxas desde o início da bandeira de escassez hídrica, que durou de setembro de 2021 até meados de abril de 2022. Segundo a ANAEL, na ocasião a bandeira verde foi escolhida devido às condições favoráveis de geração de energia, o nível de armazenamento dos reservatórios. Informou a Agência Reguladora atingiu 87%, o que explica o cenário favorável do momento. Bom, para saber mais, acompanhe toda a nossa programação e siga a TV Alba pela rede social.